O que essa menina tá fazendo aí? Pode lutar com homem? Meu Deus, a menina vai lutar com os homens? Isso não pode, tem que tirar! Para essa luta! O ginásio, tá todo mundo espalhado? Todo mundo junta só na área onde vão lutar, assim, fica todo mundo gritando. Aquilo chega a me dar uma garra, assim, sabe? Que me dá uma energia que eu falo, nossa, é... tipo, essa luta é minha. Desde criança eu já tive a mente feminina. Aí eu fui descobrir que eu era transgênero e tudo mais. Vou fazer a mudança para eu me sentir bem por inteira. Mas quanto ao esporte, eu já me sinto bem fazendo aquilo. E é um desafio para mim. Mesmo eu mudando, eu vou continuar lutando na masculina por isso. Tem mulheres que são fracas, tem mulheres que são fortes. Tem homens que são fracos e tem homens que são fortes. O treino, ele vem para trabalhar isso. Lutando contra homens, eu mostro que dá para uma mulher ganhar, ser habilidosa tanto quanto um homem. Sempre na minha categoria eles são maiores, assim, né? E eu sou super menor. Ah, essa tampinha aí vou vencer fácil. Não vou nem cansar. E aí acaba aqui na luta, dou pressão e acabo ganhando. E daí eles ficam assim sem acreditar. Aqui é outra coisa, aqui o negócio pega. Eu fui fazendo a transição e tomava todos os hormônios certinho. Só que eu fico um pouco fraca, né? Não era tão ágil assim, tão forte. Então aí eu dou uma paradinha para ver se eu buscava uma força a mais. Parava a força, ia no campeonato, lutava, ganhava, voltava, tomava de novo, tudo certinho. Pensa bem, tipo, eu já lutando contra homens e eu ganho ou venço, aí vou passar por uma categoria feminina. Se eu vencer, não vai ser a mesma coisa para mim. Tem que ter consciência, assim como eu tenho, de que assim que eu posso ganhar, assim como eu também posso pegar um nocaute, posso sair bastante ferida. Tem que ter essa consciência, entendeu? Quero continuar sendo Anny Viriato, a lutadora que luta contra homens. E o vencedor da humanidade! E o vencedor da humanidade! E o vencedor da humanidade! E podendo, por favor.